Olá, olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma previsão. Agosto, gente. Bem-vindo mês de agosto. Que o mês de agosto seja repleto de realizações, alegrias, muita saúde, muita paz, muita prosperidade para cada um de vocês aí, meus seguidores, para as suas famílias. Que Deus possa vos surpreender aí nesse mês de agosto. Mês que vamos combinar, né? O pessoal tem um pouquinho de medo aí no mês de agosto, mas esse mês de agosto vai ser mês de bênção. Vem comigo, meu amor! Gente, nossas redes sociais, arroba Rainha Azuri Oficial lá no Instagram. Tá linda a nossa página. Facebook. Gente, se inscreva nas nossas plataformas porque você tem direito a sorteio. Então eu quero te presentear sim. Aqui, gente, aqui, nesse exato momento, quero te fazer aí, né, um desafio. Se inscreve porque a partir do momento que você se inscreve aí nas nossas plataformas, você é um grande candidato a mudar aí de vida. Vem comigo, meu amor, Ariane e Ariane. Ariane e Ariane, presta muito bem atenção. Nessa quinta-feira, possibilidades de algo que estava te atrapalhando no setor do trabalho, né, que pode aí te promover um desconforto. É como se essa situação no trabalho, né, que tá meio que piorando, te desse agora uma chance de se decidir por uma outra porta. É como se o universo colocasse pra você uma outra situação, tá? Uma situação pra você de escolha. Então eu vejo pessoas, né, podendo aí sair, né, pedir pra ser mandada embora do trabalho ou já quase sendo mandada embora aí, mas com oportunidade futura aí, tá? De escolha, de decisão, saindo de um para outro. Mas é como se o universo te surpreendesse com uma oportunidade, tá? Inesperada. Então, não fica triste, não, se tá meio complicado aí no seu setor de trabalho, porque me parece que tem aí uma outra situação pra você e que vai trazer bastante melhoria aí no seu setor financeiro, no seu setor profissional. Uma outra coisa aqui. Olha só, gente, muito cuidadinho em quem você confia, porque você parece muito inocente, tá? Aqui me veio uma energia de falsidade e essa falsidade pode estar realmente aí no meio dos seus. Então, muito cuidado com isso. Não seja inocente na parte financeira. Acho que tem alguém te sugando aí, hein? Se liga nessa situação. Tem vitória pra vocês em cima de uma situação onde você foi injustiçada, injustiçada? Alguém pode ter falado que você falou algo que não falou, que você fez algo que você não tenha feito, mas me parece que nesse dia essa verdade vem à tona, te promovendo aí, né? Mais bem-estar, né? Porque uma das piores coisas é ser acusado de algo que não fez, né? De ser acusado de ter falado algo que não falou e me parece que nessa quinta-feira as coisas aí vão ser esclarecidas, serão esclarecidas. Ó, a verdade vindo à tona. Tenha sabedoria, mesmo diante dos fatos, né? Da sua inocência provada, comprovada, não perca a linha, tá? Porque dá vontade de quê? De falar, de brigar, né? Porque foi injustiçada aí de forma cruel, mas fica na sua, tá? Foi feita a justiça? É o que você tava precisando. Touro? Taurino, Taurina, aqui vem uma energia de... Eita, Lelê! Presta atenção, também veio aqui, já abriu com a parte do trabalho, um desconforto, uma discussão no trabalho, um momento meio crítico na área de trabalho, que pode ser com algum colega de trabalho ou com o teu superior, tá? Então, essa quinta-feira aí me parece que vai deixar você meio chateado, chateada, proveniente de uma situação do trabalho. Aqui, a parte da saúde, provavelmente uma cirurgia, um procedimento pode ser marcado pra você que tava aí nessa situação de estar em tratamento e pensa assim, será que vai ter que fazer uma cirurgia, um procedimento? Provavelmente sim, tá? Mas já ficar tudo bem, não precisa ficar desesperada, desesperada, ou se alguém da tua família, né? Tava aí na fila aí de espera pra um procedimento, me parece aí que essa situação acontece, que pode ser marcada aí um procedimento, mas que vai ficar tudo bem, tá? Não se fica desesperada, desesperada, não. Cuidado com a sua ansiedade, sua ansiedade tá sendo um tiro no pé, deixe as coisas acontecerem, principalmente na área em que você quer muito. Por exemplo, você quer muito uma solução na sua área amorosa, mas se você continuar desse jeito aqui, fica complicado, retarda o processo de resposta da espiritualidade, porque você tá ansioso como se você pudesse fazer alguma coisa. O que você pode fazer é esperar e acreditar, meu bem. Ó, uma fofoca chegando aí, ou uma fofoca, ou um comentário, só que assim, vai fazer sentido. É como se essa fofoca, esse comentário tivesse muito a ver com você. Vamos lá? Geminiano, Geminiana. Geminiano, Geminiana. Aqui me parece que você tá esperando muito de uma pessoa e essa pessoa não tá tendo reciprocidade com você. Você tá se doando muito e essa pessoa não tá com foco em você. Isso pode te aborrecer nesse dia de hoje, tá? Sabe o que você tem que fazer? Vou te falar, tem que aprender a fazer falta, ok? Só assim as coisas mudam aí, né, de direção. Uma outra coisa, a sua intuição vai tá tão forte nesse dia de hoje, principalmente nas situações onde você vai fazer um julgamento com relação à sua vida amorosa. A sua intuição, ela tá assertiva, tá? Então assim, se você teve uma intuição com relação à sua vida amorosa, dê atenção a isso. Alguns de vocês também podem ter sonhos, né? Não veja isso, ah, Júlia, eu tive um sonho perturbador, sonhei com alguém que já havia morrido. Presta atenção se você consegue lembrar desse sonho, das palavras, né, do momento ali, porque isso sim é um recado da espiritualidade. Por quê? Porque tem uma energia bem espiritual aí, né, em você nesse dia primeiro com exatidão. Aqui tá falando também que nas conquistas amorosas você pode ter sucesso. Se você tá interessado em alguém aí, isso aí pode fluir, tá? Pode ser o início aí de um romance, de uma situação amorosa nova. Uma pessoa intermediária. Hoje uma pessoa vai ter papel importante aí, tá? Pode ser uma pessoa que vai lhe trazer auxílio, vai te trazer ajuda, vai te trazer um norte. Então, é como se aparecesse um socorro, tá? Alguém trouxesse um socorro pra você em algum assunto aí, em algum campo seu. Ou no campo familiar, ou no campo financeiro. Agora vamos lá para câncer. Canceriano, canceriana, aqui, você que tá preocupado aí com desemprego, fica tranquilo, tranquilo, que o mês de agosto, aqui já fala do dia primeiro, né? Pode ser que você tenha aí uma oportunidade para trabalho. Então, já calma o teu coraçãozinho aí, viu, meu bem? Você tá, e assim, a tua preocupação acaba fazendo com que você vibre na escassez. Para de vibrar na escassez, porque a espiritualidade tá tomando aí conta da situação. Falando em tomando conta da situação, aquela mulher vai sair da tua vida. Aquela mulher que foi motivo... Vai sair da tua vida, assim, vai sair da vida da pessoa na qual você tinha aí um relacionamento. Ou, né, que esse relacionamento acabou por causa dessa mulher em específico. Parece que essa mulher tá tomando um outro rumo. Isso é bom, né? Ó, gente, tem gravidez aí, tá? Tem gravidez aí, bater na porta. Tem transformação. Aqui tá falando que é hora também de você mudar a forma de você tratar um assunto ou tratar uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque parece que a partir do momento que você mudar a forma de tratar essa pessoa, as coisas vão fazer sentido e vão mudar aí pra você. Ó, equilibra realmente aí seus pensamentos, suas ações, suas atitudes. Desequilíbrio emocional, você não tem... Não pode se dar ao luxo de ter isso agora, não, tá? Seja coerente. Deixa de pensar com o coração, pensa mais com a razão. Tem aquela pessoa que sempre tá te pedindo auxílio, sempre tá te pedindo socorro. Mas vê se essa pessoa não tá sendo abusiva. Leão! Oi, Leão, tudo bem? Aqui me fala que a inveja tá sobrepondo aí. Parece que tem pessoas que realmente te invejam e ficam pensando como é que essa pessoa chegou onde ela chegou. Como é que essa pessoa pode ter o que ela tem? Parece que alguém subestima o tempo todo, né? O seu sucesso, as suas conquistas. Isso é perigoso, gente. Por quê? Porque isso aí, né, conforme água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, essa pessoa vai chegar um momento que você vai acabar sentindo que as suas forças estão se esvaindo e quando você perceber as coisas já não estão do jeito que você queria que estivesse. Mas por quê? Porque tem uma pessoa em específico e você sabe, de repente, quem é essa pessoa, mas você não tá fazendo nada pra mudar esse quadro. Quer dizer, tá entendendo? Ah, não, isso não me atinge. Já atinge sim, né? Vamos ser coerente, né? A curto prazo isso pode atingir. Tem energia de magia aí. Uma pessoa vai mudar o comportamento com você. Total. E aí você vai falar, nossa, tem alguma coisa errada nisso. Tem sim, tem magia. Tá? Consultas com a Azul e o telefone tá na descrição do vídeo aí. Aqui também tá falando, pra você que quer abrir teu próprio negócio, é um ótimo momento. Só evite falar antecipadamente. Vai abrir seu negócio? Não fica comentando nada não? Até que tudo se conclua. Pra que não dê errado. Pra que não haja interferência. Mas que às vezes a gente da sua própria família acaba colocando aí uma energia de insucesso aí. Então é melhor que você não comente nada. Principalmente com familiares que você já sabe que tem aí um criterioso olhar de inveja. A carta da família. Um acontecimento de família pode mexer com você, tá? Pode deixar você meio que em desequilíbrio. Mas ó, isso aqui é passageiro. Não deixa que isso aí dite como será aí, né, os próximos dias. Aconteceu? Isso vai passar. É só uma fase. Tá? Mesmo que seja dentro da tua família, né? Mantenha aí o seu equilíbrio que isso aí é passageiro. Logo, logo irá ser resolvido. Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. Aqui vem uma energia de dúvida com relação ao seu setor amoroso. Nossa, sua cabeça tá, né? Nossa, dando volta aí. É porque o relacionamento mudou completamente. E aí você fica. Será que tem outra? Será que tá me traindo? Será isso? Será isso? Será que gosta? Será que eu não gosto? Caramba, você vai ficar nessa intensidade aí de dúvidas, né? Relacionamento lençol de elástico. Tá meio complicado aí. Você vai ter que se definir. O que não pode é continuar do jeito que tá. Tá bom? Aqui fala que por conta da tua insistência, algo vai chegar a você. Você vai insistir em algo. Não tô falando se vai ser positivo ou negativo. Mas pela sua insistência, você temando, algo chega pra você em resposta à sua persistência, à sua insistência. Pode ser ruim? Pode ser bom? Pode. De repente você tá apostando em algo que não vale a pena. E aí, nesse dia em específico, nessa quinta-feira, você vai ter aí a prova. Tomara que seja coisa boa. Realmente. Porque aqui fala que você tá sendo teimoso, teimosa em algo. Aqui tá falando também... Aqui tá falando de promoção no trabalho, aumento de salário. Mas isso também vai trazer pra você uma energia de perseguição dentro do lugar que você trabalha. Ou até mesmo um reconhecimento, um elogio aí, né? Do seu superior. Pode incomodar uma pessoa em específico que você pode aí ter diante de você um inimigo que vai tá aí te invejando, vai ficar com raiva. E isso é meio perigoso no campo de trabalho porque você sempre precisa ficar aí antenado e antenado. Citações aí com relação ao amor, uma informação com relação a alguém do teu passado chega pra você. Depois de muito tempo que você não tava sabendo de nada, me parece que agora chega. Libriano, Libriana. Libriano, Libriana. Aqui me veio uma energia... Caraca! Sabe quando você perde todas as esperanças e acha que nunca mais vai acontecer nada de bom? Parece que chega uma notificação aí pra você contrariando as suas expectativas. E o que que me deixa mais triste é que a tua expectativa é que nada de bom... Tipo, se você não tinha mais em mente que alguma coisa boa poderia estar acontecendo no meio dessa tempestade. E parece que chega algo aí pra tirar você desse criterioso pensamento, tá? É como se chegasse uma notícia bacana aí, né? Assim, uma notícia que vai fazer você ver as coisas de uma outra maneira. Porque você tava vendo tudo de modo muito obscuro. Ah, gente, vai ter vitória pra vocês sim, tá? O cavaleiro vem trazendo aqui uma energia muito bonita do sol, de sucesso, de assim... Vou fazer? Vai dar certo. Tá? Então, assim, você vai tirar de toda a sua mente os pensamentos de escassez. Tá? Do que não vou conseguir, já tentei uma vez e não consegui. Agora você consegue. Então, aqui a carta do sol vem prometendo isso, vem prometendo realizações de reconhecimento. O relacionamento que tava meio luz confusca aí, pode dar uma melhoradinha. Essa pessoa que você tá se relacionando, ela não tá muito bem espiritualmente não, tá? Presta atenção nisso. Por quê? Porque isso acaba afetando o relacionamento e você não sabe por quê. Até porque essa pessoa que você tá se relacionando não tá lá bem das pernas, viu? Peraí, gente. Aqui tá falando de livramento, hein? Algo não deu certo hoje, Zuri. É livramento. Então, não reclama, não. Aceita. Não deu certo que não era pra dar no dia de hoje. Eu tô falando pra poucas pessoas, mas estou. Tá? Algumas pessoas aí podem ter uma situação aí não satisfatória, mas não reclama, não. Escorpião. Escorpião aí é a parte do dinheiro veio bonita, tá? A parte do dinheiro veio bonita. A parte do dinheiro veio aí muito intuitiva pra você que gosta de jogar, tá perfeita. Não perca as oportunidades aí. Entrada de dinheiro é como se você tivesse aí, escorpião, oportunidade pra ganhar dinheiro. Pra conquistar, tá? Uma das coisas que mais nos deixa triste é saber que pessoas, né, de repente, ou do nosso convívio, ou da nossa família, da nossa parentela, abre a boca e fala mal, né? De repente, você já se doou tanto, já fez tanto e a pessoa tá falando mal de você. Você vai ter uma situação dessa aí nessa quinta-feira, tá? Você vai saber, alguns de vocês vão saber que falaram mal de você. Isso vai deixar você triste. Parte do dinheiro veio de novo, tá? Parte do dinheiro veio de novo e fala de decisões com relação a esse dinheiro. Eu acho assim, tudo vai depender da sua postura, né? Do seu decidir, para que esse dinheiro entre, para que você realize. Então, assim, fala de oportunidade e realizações em cima de um dinheiro que vai chegar pra vocês. Pra gente, né, gente? Que eu também sou escorpião. Recebo. Confirmou tudo que eu falei em número de gênero e grau. Não vou acrescentar uma palavra, nem vou tirar. Vamos lá. Sagitariano, sagitariano. Sagitário. Ô, que beleza. Realizações. Você quer comprar uma casa? Quer dar entrada no imóvel? Comprar um apartamento? É um dia que pode ter sim essa oportunidade de você desenrolar uma situação aí. Adorei, tá? É como se esse sonho até então parecesse tão distante. E me parece que alguns de vocês podem conseguir isso. Até mesmo, gente, aquele trabalho que pra você parecia tão difícil de ser conquistado. Entende? Aqui alianças firmadas, alianças de trabalho. Boas notícias, boas novidades. Mulamo tá trazendo aqui uma aliança, gente. Tem aliança amorosa aí também que pode rolar casamento, tá? Pode dar em casamento. Bacana. Vem o embaraço aqui. Ah, esse embaraço vem da família também. É uma confusão que pode ser... Pode ter um acontecimento aí no meio do seu seio familiar, né? E você vai ficar meio de boca aberta com essa situação. Você não tava esperando. E tem a ver com alguém aí do seu seio familiar, tá? Pode ser da sua casa ou de parentes bem próximos. Parece que vai tirar você meio do contexto aí. Vitória pra vocês. É um dia positivo? É claro que é, Sagitário. É um dia bastante positivo. É um dia meio que... Que pode trazer pra vocês realizações que vão aí valer aí pra... Pra sua vida toda. Mudanças positivas que vão valer aí pra sua vida toda. Caprica. 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 Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano, Capricorniana é aquela história. Por mais que você tenha ajudado, por mais que você tenha feito, por mais que você tenha auxiliado, a pessoa ainda acha de te ferir, né? Acha ainda de te apunhar lá pelas costas. É impressionante isso. Você fez por essa pessoa, fez que fez, e a pessoa acha que tem o direito de fazer isso com você. Isso vai te dar uma sensação de desânimo. Tá? Mas não desanima não. Desanima não. Vida que segue. Tá? De repente, isso veio pra você como aprendizado. Tá? Não pra deixar de ser bom, mas pra ter cuidado em quem... Em quem você tá levando auxílio. Aqui tá falando também... Então... Olha só. Cuidado pra não gerar conflitos desnecessários, brigas desnecessárias no teu relacionamento. Às vezes o motivo bobo faz com que você traga aí à tona assuntos do passado, jogando na cara aí do seu parceiro, da sua parceira, coisas que já aconteceu. Você vai se arrepender disso, porque isso vai propiciar uma desarmonia, um desequilíbrio no teu relacionamento. Deixa aquilo pra lá. Cuidado com o que você vai falar, que uma vez dita é complicada. Palavras o vento não leva, não. Tem que... Ah, palavras o vento leva. Opa! Tem palavras que fixam. Tá? Que a pessoa leva pro coração. Aqui tá falando também que uma pessoa vai ficar muito mal diante de uma justiça feita a favor de você. Parece que essa pessoa vai pagar uma penitência aqui por algo que ela tenha feito contra você. E essa pessoa vai ficar muito mal. Você vai falar, ah, mas eu não queria mal dessa pessoa, não. Ah, acho que aqui você não tem nem escolha. É deixar a coisa rolar, porque essa pessoa plantou, ela tá colhendo, tá? Parte amorosa, você pode estar aí, ó, conhecendo alguém novo, desenrolando uma situação, ou nesse dia em específico, iniciar uma amizade que pode se tornar aí algo maior. Aquário. Aquariana, aquariana, e bênção chegando aí pra vocês. Você é merecedor, merecedora? Então tá perfeito. Bênção chegando aí pra vocês. Situações que vão se resolver por si só. Aqui me parece que tem mudança. Pra quem quer mudar de casa, tá muito favorável. E pra quem quer viajar também, tá muito favorável. Tá? Você já pode fazer seus planos aí de viagem. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô vendo algumas pessoas aqui que estão com a energia muito ruim, e tem gente se afastando de você. E você pode receber uma mensagem no dia de hoje como se essa pessoa estivesse aí, realmente, se definindo que quer ficar longe de você. parece que tem algumas coisas que estão se afastando de você. Pessoas, situações que eram pra acontecer e não acontecem por conta da sua energia. Você tá muito sobrecarregado de energias aí densas, tá? Aqui tá falando também que a pessoa no qual você teve um relacionamento pode chegar ou propôr uma amizade ou querer ter uma conversa com você. Só que aí isso vai aumentar o teu sofrimento. Porque o teu interesse não é numa amizade. Você quer algo maior. E essa pessoa, a princípio, eu tô vendo aqui, ela quer iniciar aí como se fosse uma volta a uma amizade. E você pode ter dificuldade nisso aí, tá? Se você acha que não é viável, então não aceita aí essa amizade. Mantenha a sua postura de se for amizade, eu não quero. Então, eu prefiro que fique do jeito que está. Sabe? Porque aí a pessoa se torna amiga, acha que tem que ficar se desabafando com você e você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Se é que você me entende, né? Ah, você é minha amiga. Nossa, e aí te conta coisas que você não quer ouvir. Relacionamentos com roubo de energia simples assim. Sabe o que está acontecendo aqui? Estou vendo casais aí que estão passando por situações complicadas por causa de família. Tá? Que fica aí se infiltrando e dando aí opiniões, tentando interferir, tentando prejudicar o teu relacionamento. Aí está do jeito que está aí, ó. Peixes. Oi, peixes. Tudo bem? Peixes, olha só. Alguém do passado vai voltar para atazanar teu juízo no teu relacionamento. Se a pessoa já fez parte do teu passado, do passado da pessoa que você se relacionar, essa pessoa está voltando e está voltando com a corda toda. Parece que a maldade aí dobrou em cima dessa pessoa. Já corta isso aqui, pelo amor de Deus, que isso aqui vai dar ruim. Qualquer coisa, marca sua consulta, o telefone está aí, tá? Em outras situações aqui, aqui está falando que você... Aqui pode sim uma pessoa chegar na tua vida para fazer toda uma diferença, uma pessoa muito boa e de repente você não está conseguindo valorizar. Parece que você não está conseguindo ver muita coisa nessa pessoa, mas essa pessoa é uma pessoa boa sim, tá? Aqui fala também de alguém te presenteando com algo ou você ganhando um presente aí. Que bacana. e me fala também de uma possibilidade de reconciliação aí. Só, gente, que nessa reconciliação não aceita menos, não. Por exemplo, você tinha um relacionamento, o relacionamento era sério, a pessoa se afastou. Aí agora a pessoa volta, mas quer só ficar. Não aceita. Você vai ter dor de cabeça. Se não for para ser melhor, não seja, não se permita, tá? Esse cuidadinho você tem que ter. Não fica aí com migalhinhas, não. A espiritualidade no dia de hoje quer te mostrar situações. Mesmo que essas situações não sejam boas, mas você vai tirar um aprendizado disso. Isso tudo é para o teu crescimento, tá? Então, não adianta você estraguejar, resmungar, não adianta você questionar Deus, porque tudo que está acontecendo é para a tua evolução, é que te sirva de aprendizado. as mesmas coisas ruins. Meus amores, vamos ficando por aqui. A vocês eu desejo aí um dia perfeito, dias perfeitos, um mês perfeito. Papai do céu abençoe com muita paz e com muita luz. Beijo.